Olá, sou Rogério Nigro, autor do livro de Ciências, primeiro e terceiro ano do Ensino Fundamental, da série Nós da Educação. Então, estamos aqui hoje para mostrar para você a atividade de fazer o mecanismo da bicicleta usando massinha de modelar, atividade do capítulo 8 do livro. Talvez você tenha ficado curioso, que exerce ver esse modelo ser feito e a gente está aqui para isso. Uma atividade muito simples, você vai precisar do que? Massinha de modelar, a dica importante é que essa massinha seja do tipo dura, não aquelas massinhas moles. Por que? A massinha precisa ter uma certa resistência quando a gente for colocar o elástico nela. A gente vai precisar também de elástico para fazer a corrente da bicicleta e a gente vai precisar de arame. O arame é interessante que você tenha ele cortado em dois pedaços pequenos, que nós vamos usar para fazer os nossos pedais, e um pedaço maior para fazer a roda. Procure usar um arame flexível, fácil de você poder manipular e dobrar. E para cortar os pedaços de arame é interessante que você use um alicatezinho, para evitar que as crianças fiquem manipulando o alicate e possam eventualmente se machucar. Começando então a fazer um modelinho da bicicleta com massa de modelar. Vamos pegar a massa de modelar, separar um pedaço dela, que a gente vai usar para fazer a coroa da bicicleta. A coroa é aquela parte de metal onde ficam os pedais e a corrente fica presa na coroa. Como é que a gente faz isso? A gente vai manipulando de forma a fazer um disco. Pode ser um disco grande, um disco pequeno, depende do tamanho que você vai fazer a sua bicicleta. Aqui eu já tenho um feito, fiz uma coroa pequena para fazer uma bicicleta pequena. O que eu vou colocar nessa coroa? A corrente, a corrente da bicicleta para mim é um pedaço de elástico. Onde essa coroa vai se enganchar? Na roda traseira, em uma parte chamada catraca, que eu também fiz com outro rolinho aqui de massa de modelar. Aqui está o básico do mecanismo de funcionamento da bicicleta. A coroa da frente vai girar na medida em que a gente pedala e com isso vai fazer girar também a catraca e mover a roda traseira. Aqui tem uma coisa interessante que é o mecanismo de funcionamento da bicicleta, que joga com um tamanho diferente da coroa e da catraca. Você pode fazer uma catraca maior do que a coroa, você pode fazer o contrário. E essas variações vão fazer a bicicleta ter a roda traseira rodando mais ou menos a cada pedalada. Eu não vou falar aqui o que vai acontecer porque eu quero que você experimente aí em casa. Vamos completar aqui o nosso modelo? Vamos colocar os pedais e a roda. Para isso a gente vai usar os nossos arames. Então a gente pega um pedaço de arame pequeno, que seria o nosso pedal, a gente dá uma voltinha nele como se fosse aqui um pedalzinho que estivesse sendo feito, deixa a pontinha de lado, para quê? Para colocar aqui na nossa coroa. Se você quiser já colocar os dois pedais, você com outro pedacinho faz a mesma coisa, dá uma dobradinha nele para fazer o seu pedal, e aí você tem os dois pedais aqui da sua bicicleta. Aqui eu já fiz um. Agora é só pedalar. Mas eu vou pedalar na roda traseira, que eu fiz aqui da seguinte maneira, muito simples também. O simples aqui quer dizer o quê? Quer dizer que é acessível para as crianças de 6 a 8 anos fazerem. Tendo o elástico que é bastante manipulável, elas podem dar uma dobrada nele, é muito fácil virar e fazer um círculo, e fazer uma dobrinha aqui como se fosse o raio da roda da bicicleta. Dá uma enganchadinha aqui, esse passo as crianças vão ter mais dificuldade, que é o quê? É você prender a ponta do arame aqui, você precisa dar uma voltinha para deixar bem agarrado e a roda ficar firme. O nosso raio da bicicleta, ele vai ser importante para quê? Para eu fazer uma pequena dobra aqui e poder enganchar na massinha, fazendo a roda aqui. Essa é a ideia básica aqui de montar a roda. É um requinte aqui do modelo, mas que vai dar a sensação para as crianças que elas fizeram uma rodinha. Essa aqui eu fiz um pouquinho maior, para dar a impressão que realmente a roda é bem maior do que a catraca. Colocando aqui a minha corrente da bicicleta que tinha caído, eu passo aqui na coroazinha, e agora é só pedalar e ela vai girar. E o que é interessante com esse modelo, uma vez ele feito, a gente está explorando não só como funciona o mecanismo de tração aqui da bicicleta, mas essas variações que eu tinha falado que são interessantes de fazer, de tamanho, entre coroa e catraca, vão dar uma sensação de quantos pedalados eu preciso dar para a roda girar. Será que uma pedalada aqui, uma volta no pedal, faz a roda dar uma volta inteira, a roda traseira? Dá uma explorada nisso aí em casa, e depois você me conta. Até mais! Tchau! 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 Tchau!